Pedi agora a permissão, para os irmãos vaqueiros e a compreensão, para que possamos, junto com a bênção e a proteção da Senhora Aparecida, rezarmos a oração de abertura da faquilhada. Meu Senhor, meu dono, a festa vai começar. Agora somos três, eu e o boi e o meu dono. Não me matrate, gravarei sobre as minhas patas venosas, não puxe o freio com força, porque conheço o caminho tantas vezes percorrido. Não reclame da poeira que levantamos, pois no mesmo ar que respira o boi, o cavalo também respira o homem. Seja valente e digno para vencermos, porque somos dois contra um. Mas seja forte e humilde, se perdemos, porque somos dois contra um. Se cair, deseja longe de minhas patas perigosas, pois não posso pesar, meu dono, o meu Senhor. Enquanto essa festa acabar, abraça-me com carinho, e dê-me de comer e de beber. E suba no podre e receba o troféu que é meu vencedor. Mas volte a essa pista de areia e vapeira. Volte e peça perdão ao boi derrotado, a este mesmo boi, que um dia, com seu agrupete, aqueceu o berço pobre do menino Jesus. Desejo a todos uma boa festa, e que veste o melhor. E Deus, que a senhora apareça nos aversões e nos proteja em todo o malamento. E Deus, que a senhora apareça nos aversões e nos aversões e nos aversões. E Deus, que a senhora apareça nos aversões e nos aversões.